Ondas do mar Levai a flor do sentir Ondas do mar Gaivota voando a lembrança Anel do sonhar A teia desta vida mansa Serpente do pranto salgado Nos abismos fundos do mar Vai naufragar o meu viver Cinza de amor Sonho que acabou no meu olhar Ondas do mar Sepolta e a serpente cega A luz do luar Levai a flor do sentir Ondas do mar Gaivota voando a lembrança Anel do sonhar A teia desta vida mansa Serpente do amor secreto Trancado na prisão de mim Sem ter o fim Raiz de ser barco no cais Não há de haver mais amor Não há de haver mais amor assim Que se faz a flor do under cais Não há de haver mais amor Obrigado.